A noite cai, a saudade era demais Pensamentos me perdendo, a gente não escolhe Quando é pra se apaixonar, quando começo a gostar São lembranças, me apavoram, ainda não sei bem o que foi Eu encontrei você, quando eu fui me apaixonar Mas pro amor não tem explicação, não tem nem sim nem não Só tem eu e você Fica cinco minutinhos a mais, eu quero ser bem mais Traz a calma pro meu coração Coração, não, não faz isso comigo não Coração, não, não faz isso comigo não A noite cai, a saudade era demais Pensamentos me perdendo, a gente não escolhe Quando é pra se apaixonar, quando começo a gostar São lembranças, me apavoram, ainda não sei bem o que foi Que eu encontrei em você, quando eu fui me apaixonar Mas pro amor não tem explicação, não tem nem sim nem não Só tem eu e você Fica cinco minutinhos a mais, eu quero ser bem mais Traz a calma pro meu coração Coração, não, não faz isso comigo não Coração, não, não faz isso comigo não Tchau 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 Tchau